Vai faltar barriga de peixe pra esconder tanta sujeira Minha gente já tá maneira, onde que isso vai parar? O caso tá no descaso do acaso que dá na ideia Já que com ou sem plateia esse rumo tem que mudar Que fim de a espécie humana pra dos bichos prosperar Se levante a Amazônia pra lutar com o Pantanal Eu que nem rezo direito peço por cada animal Por cada nascente d'água e por cada pé de pau Fico pensando comigo como isso vai acabar Querem ver o céu cair pra não mais sobrar ninguém Colonizar outro planeta, come terra, compra estrela, apaga água Suja o rio, seca o rio, caga em casa, come a morte Vive na vida do ouro roubando história dos outros É a consequência do roubo da terra A gente lutando pra sobreviver Ostenta esse ouro, mas de olhos fechados Que de onde vem você não quer saber Inventa um Brasil em cima de um plano Pra depois dizer que a gente nunca existiu Resistimos, estamos em todos os planos Porque somos as vozes que te parou Que de onde vem você não quer saber Vai faltar barriga de peixe pra esconder tanta sujeira Minha gente, a tal maneira onde é que isso vai parar O caso tá no descaso do acaso que tá na ideia Já que com você em plateia esse rumo tem que mudar Que fim de a espécie humana pra dos bichos prosperar Se levante a Amazônia pra lutar com o Pantanal Eu que nem rezo direito peço por cada animal Por cada nascente d'água e por cada pé de pau Eu que se levante a Amazônia pra lutar com o Pantanal Eu que se levante a Amazônia pra lutar com o Pantanal